Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galera Então, meu, se você quer ver o novo filho da senada e do Boruto, deixa o seu like no vídeo agora, meu, sério Se você quer que ele nasça certinho, quer que eu não goste nada de errado com ele, deixa o seu like aqui no vídeo, beleza? E eu espero que vocês curtam o nome, mano O nome eu escolhi, galera, por uma homenagem, sabe? Uma homenagem, a gente escolheu por uma homenagem de um personagem mais fera do anime de Boruto, de Naruto Mano, pra mim, na minha opinião, mano, tirando o Naruto, ele é o mais fera de todos, mano Então, meu, clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então eu conto com cada um de vocês aí embaixo, demorou, galera? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas redes sociais, beleza? Fiquem com o vídeo! Ai, eu não acredito que ele tá dormindo ainda Ah, Boruto! Ai, ai... Você tá dormindo... Boruto! Ai, tio Sassi, o que foi? Boruto! Ai, 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 pra que eu usei esse raio branco em mim? Ah, agora você tá sentindo o que é, né? Ai, meu Deus do céu, o que você quer? Eu tô descansando um pouco, eu trabalhei a noite inteira Noite inteira? Peraí, 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 vem cá, vem cá, olha aqui, olha aqui Ai, você me contou ontem! Ah, é, né? Você veio... Eu vi você de longe, você veio todo torto pra casa, né? Ah, não foi minha culpa, tio Sassi Você não sabia nem onde caía direito, eu tive que te levantar quando você tava deitadão aqui na frente de casa, aqui ó, aqui na porta você tava Por que você tá querendo alegar com isso? Que você não tá seguindo o seu papel direito de Hokage? Claro que eu trabalhei até tarde ontem Hachidaime! Que foi, tio Sassi? Ah, você vai... Eu sei que é iniciante, eu sei que você não tem tanta responsabilidade, mas... Você consegue, moda, você vai conseguir, eu acho Ai, meu Deus, tá... Ah! Tá pegando fogo até dentro da minha casa! Sim! Por que? Ai, meu Deus do céu! Como que eu não percebi isso ontem à noite? Como? Tá, Boruto! Oi! Você não percebeu? Eu... Aquelas coisas que vieram, aqueles ocultistas! Ai, eu percebi, mas eu não cheguei a ver nenhum deles, tio Sassi! Tá, eu vou te falar uma coisa O que é isso? A gente tem que tomar cuidado e tem que achar também o centro de onde tá surgindo em cada... Eu acho que existe mini... Mini localizações de... De corações onde ele começa a brotar esse tipo de coisa, entendeu? Ah, entendi... Mas você sabe onde é? Hã? Tá, achei que essa mulher ia de novo entrar na minha casa Ah, tio Sassi! Sai daqui! Você viu como ela olhou pra você, né? Sai, 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 ó Você viu como ela olhou pra você, né? É, mas ela olha pra você também Por que ela tem um cajado igual o seu? Ela... Eu acho que deve ser algum tipo de cosplay! Você tá... Traindo a Sakura! Eu vou contar uma sarada agora! Não! Eu vou contar uma sarada agora! A absorção de alma! Por que você fez isso? Nada não, nada não, pera Você tá traindo a Sakura! Eu não queimei a invocação dela, eu juro pra você, tá? Tio Sassi, por que você fez isso? Nada! Ela tava pegando fogo! Nada, só queimei a invocação dela! Você tá traindo a Sakura! Não tô, não! Você tá traindo a Sakura, eu vou contar pra ela! Vamos apagar o fogo disso aqui, vamos? Tá, a gente tem que falar umas coisas, tá? Tá, a gente tem que achar então esses corações Esses corações seriam tipo uns mini coraçõezinhos Que onde tá sugando o chakra da... Basicamente eu acho que esse bicho aí deve ter uns milhões de corações Mas como que eram os monstros que estavam aqui na vila ontem? Aqueles magos? Era tipo um... Eles tinham um cajado que nem o nosso E eles não eram tão fortes em vida, entendeu? Mas os ataques deles eram muito poderosos Muito poderosos E o que acontecia? Cada vez que um morria Ele pegava o chakra e mandava pro monstro, entendeu? Então quer dizer que eles são só tipo marionetes mesmo? Sim, eles mesmos se matam Sério? Eles se atacam? Sim, eles não tem rosto Ai meu Deus do céu Isso tá ficando cada vez mais estranho, viu tio Sássio? Então se você ver alguém sem rosto Pode ter certeza que essa criatura tomou conta Ah, mas é claro, né? Eu não vou ver alguém sem rosto do nada assim, né? Você pode ver, hein? Cuidado, eu e o Saru tu viemos ontem Ai tá, tudo bem Será que tem mais algum na vila? Eu não tô sentindo nenhum por enquanto Ah, ok, é, então É por causa que a gente conseguiu manter o foco aqui, entendeu? Tirar o foco daqui Parece mosquito E eu tava dormindo nessa hora É, né? Tá, mas eu vou te falar uma coisa Ah, eu sou o pior Hokage que existe Eu sou o pior que o Kakashi até Ah, temos que decidir uma coisa Antes de a gente seguir nessa missão hoje O quê? Sabe o teu filho, então? Você não é o filho? Sei Então, né? Eu decidi um nome talvez pra ele Quem te deu a liberdade De escolher o nome do meu filho? O que é que tem? Eu escolhi, hein? Geralmente é o pai e a mãe que escolhe, né? É, mas a Sarada concordou que eu escolhesse Ah, e o pai? Não tem opinião nenhuma? Ah, tu acha que tu vai escolher O que você vai escolher o nome? É, Pitoquinho? Não, o nome podia ser... Boruto Júnior, não Não, vem com essa de Boruto Ele é um Uchiha Já sei Um nome em homenagem a meu amigo Que amigo? O Kagura Ele é um Neto do... Como que é? O Yagura O Yagura Não, vai ser Yagura Não vai ser Yakuta E nada disso É Yagura Yagura também nada disso Vai ser esse nome Pro cara Vai ser esse nome mesmo Não, vai ser Vai ser Itachi O quê? Itachi O Tira Itachi O Tira É Itachi O Tira Aham, vai ser Em homenagem ao meu irmão Não, não, não Pera, 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 pera Pera aí Você tá querendo dizer Que o nome do meu filho Vai ser Itachi O Tira Isso mesmo Ok, agora você Agora você vem com isso aí Ah, se ferrou, viu? Reverso Você não acha que eu vou deixar você colocar o nome De Itachi O Tira No meu filho, né? É lógico que vai Tio Sasuke O quê? Por que Itachi O Tira? Porque é uma unidade pro meu irmão O que que tem? Ai, meu E é um nome muito bom Ai, meu Deus do céu Tá Melhor que a Kut Que tu ia colocar É um nome legal É um nome bacana Itachi Porém, será que Ele vai ser mesmo O Tira? Vai sim Ai, tá Se ele nascer com as metade da habilidade que o Itachi tinha Ele vai ser um excelente ninja aqui na vila Você sabe disso Eu tentei treinar o Izuni pra isso Mas não deu certo muito bem Sabe o que a gente pode fazer, tio Sasuke? O quê? Se ele realmente for um Tira Hã? E ele ia herdar as suas habilidades E a do Itachi Hã? Esse Ai, meu Deus do Itachi Junior Meu Deus do céu Vai ser muita coisa pra cabeça Se ele for igualzinho o Itachi quando era criança Vai ser muito bom Sim Porque ele A gente vai A gente pode ensinar várias coisas pra ele E aprender muito rápido E ser Um menino prodígio Não com os poderes Assim, com as habilidades E a gente poderia ensinar tudo que O Itachi foi ensinado Sim Ai O quê? O quê? Não, nada não Eu senti alguma coisa O quê? Me fala Tá vindo De lá De lá? É, os meus olhos Tá vendo meus olhos novos, né? Ai, esses olhos Já conseguiu Já aprendeu a controlar eles? Sim Eu consigo descobrir O que você tá pensando Quando eu quero Ah, o que eu tô pensando agora? Você quer mesmo saber? Ah, o que você tá pensando? O que você acha que eu tô pensando? Ai, você tá pensando em visitar a loja do Kiba E comprar um Poodle Ah Passarada Lógico que não Ah, não, né? Lógico que não Ah, Boruto Ah, meu Deus do céu Esse pensamento com o Tio Sasuke me irrita Ai, meu Deus do céu Tá Tem que ser assim Ai, eu tô sentindo Tá sentindo? Tá, agora você tá sentindo por causa do poder de sensação, né? Eu tô sentindo com meus olhos Então Ah Ah Tá pra lá Tio Sasuke Calma, Tio Sasuke Calma, Lógico que não se controla Ai, tem alguma... Ah 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 Tem alguma... Ah Alguma coisa puxando Alguma coisa aqui Alguma coisa aqui A gente não pode ir até um perto de lá É alguma coisa aqui Ah, eu vou procurar pra cá Vem aqui Vem aqui Aonde, 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 aonde Vem aqui, vem aqui Ah O que? Olha aqui escondido Ah Esses são... Oi Olha ali Oi Ele não responde, não adianta Não olha os rostos dele Oi Ah Ele não tem rosto mesmo Cuidado Ele tá sugando o seu chakra enquanto você fala Ataca aí logo Ah Tio Sasuke Vamos fazer o seguinte Ah O que? Cadê aquele que tava aqui É realmente, eles não tão fortes Ah Ah Mas eles atacam Ah O que é essa coisa que sai deles? É chakra? É Olha lá, olha lá Por que eles atacam? Por causa que eles estão querendo agora jogar o chakra de volta pro monstro Não deixa, não deixa Ah Meu Por que? Tio Sasuke, vamos fazer o seguinte O que? Se você encontrar mais deles Vamos capturar eles pra tentar pegar alguma informação deles Não é possível que eles não vão falar nada Verdade, verdade Pera, mas agora eu tô sentindo de onde tá vindo a energia Cuidado Cuidado, tá sugando mesmo A corrente de energia tá vindo pra cá Ah Por que? É aqui, será? Eu acho que Pera Pera Ah Shinori 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 O que que é isso? Cuidado Cuidado Não, 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 não Não Cuidado, cuidado Então isso é aqueles pequenos corações Que tão sugando tudo e mandando pro monstro É isso mesmo Tá Eu não consigo quebrar Eu não consigo quebrar Dá licença, dá licença Calma, calma Eu preciso quebrar isso Ah, consegui Você destruiu o negócio, tio Sasuke Desculpa Calma Eu consigo Ele tá comigo aqui Pera, deixa eu pegar aqui Você destruiu A gente podia estudar ele E achar uma brecha Ah, não tem nada mesmo Só sobrou cinzas Mas deve ter mais espalhado por aqui perto Quase certeza Porque ele era muito pequeno E aquele monstro Eu acho que ele é muito grande, tio Sasuke Pera, pera, pera Tá aqui, tá aqui, ó Isso é cinza É o que sobrou A gente podia estudar, tio Sasuke Não Tá O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus Tá acontecendo umas coisas muito estranhas Muito bizarras mesmo Tio Sasuke Olha aí, de novo Destrói Criaturas são essas Tá, tio Sasuke É o seguinte Vem aqui Se tinha um negócio desse Deve ter várias pela vila Entendeu? Hum Então a gente vai encontrar Porque deve ter mais Porque Não é possível Que o negocinho daquele pequeno Tá sugando energia Pra aquele monstro Mais uma coisa Você percebeu que veio Na minha casa E na sua casa? Será que a gente é alvo Por causa das varinhas? Ou por causa dos Principais lugares De onde tem pessoas Mais fortes, entendeu? Meu Deus, tio Sasuke Tá, vamos fazer o seguinte Vamos tentar armar um plano E a gente tem que tomar Muito cuidado Porque você viu Se começou a sugar A nossa energia Imagina dos linhas Mais fracos Eles estão no hospital Já, tio Sasuke Então vamos lá Vamos lá, Boruto Vamos logo A gente não Pode perder tempo Tá, eu vou tentar Achar alguma coisa Alguma maneira Vou botar a gente do Hokage Tá bom? Vou tentar falar com o Saruto Tá bom, tá bom Vai lá